Taça Libertadores, quatro jogos abrem hoje as quartas de final. Nacional e Colo-Colo em Montevidéu, América de Cali, Nacional de Medellín e San Cristóbal, Venezuela, Olímpia e Serro Portenho em Assunção e Flamengo e Boca Juniors no Maracanã. Os jogos de volta vão ser dia 8 de maio. Flamengo e Boca Juniors jogam esta noite no Maracanã uma partida decisiva da Libertadores. É jogo para casa cheia, repetição de uma grande festa. A última vez que Boca Juniors e Flamengo se encontraram foi há quase 10 anos. Era a despedida do futuro técnico Cartegiani como jogador. O Boca tinha Maradona, o Flamengo tinha Zico, perfeito nos dois gols da vitória rubro-negra. Daquele time que ganhou dos argentinos, apenas Júnior está no Flamengo. Jogo de festa, Zico em grande forma, fez dois gols, me lembro. O próprio Paulo Cartegiani jogou muito bem naquele dia. E o Maradona, infelizmente, vinha de uma contusão, não pôde mostrar tudo aquilo que a gente sabia que estava esperando. Essa festa dá para ser repetida no jogo de hoje à noite? Eu espero até com o mesmo placar, né? Lógico que é completamente diferente porque estão dois pontos em jogo. E naturalmente o clima da partida deve ser completamente diferente. Na festa de hoje, Ailton e Marquinhos dão lugar a Zé Ricardo e Zinho. O ponta vai jogar desde o início e é a esperança de habilidade e jogadas rápidas no ataque. E também podem partir de Gaúcho, o artilheiro da Libertadores, com sete gols. Se o Flamengo pensou em golear o Boca Júnior hoje à noite para ter uma partida mais tranquila lá na Argentina, já sabe que vai ter que ser bastante cauteloso. O técnico Vanderlei Lustemburgo viu os teipos dos jogos do Boca contra o Corinthians. Descobriu que o time argentino sabe marcar e para todas as jogadas de meio campo e que tem um contra-ataque bastante veloz. O perigo argentino usa um penteado diferente. Joga no meio e se chama La Torre. Atualmente é o melhor jogador do país. Junto com a atacante Batistuta, La Torre forma uma dupla bastante eficiente. É deles a maior parte dos gols da equipe no campeonato argentino, que é liderado pelo Boca. Ontem à noite, o time foi conhecer o Maracanã num treino rápido. E a jogar pela clareza do técnico uruguaio Oscar Tabares, o Flamengo pode esperar surpresas. Em qual esquema o Boca vai jogar contra o Flamengo? Esse é ofensivo? Eu não creio que os esquemas sejam ofensivos ou defensivos. Se vai defender quando o Flamengo o ataque e vai atacar quando o Boca tenha a pelota. A torcida não joga dentro do campo. É algo que pode influir no entorno, mas tem que saber jogar com a torcida a favor e com a torcida em contra. Qual o ritmo que dá hoje no Maracanã? Samba ou tango? Eu acho que vai dar samba, principalmente com a galera do lado esquerdo ajudando. O jogo é hoje, nosso time não pode perder. Se não puder na bola, não dá bola, vai de sola, que a torcida não quer nem saber. O jogo é hoje, está na hora, grande emoção. O campo é hoje.